Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Hoje nós vamos falar algo interessante. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem... Muito relevante falar isso, né? Eu tenho certeza que você não pode levantar a mão. Quem aqui tem promessa de Deus na sua vida? Levanta a mão. Você tem certeza que tem promessa? O teu anjo que está batendo a porta com você com a mão levantada. Tem promessa. Então, tá bom. Gênesis 12, versículo 1. O tema de hoje é Aliança nas Promessas. Gênesis 12, versículo 1. Se tem alguém que está do seu lado sem Bíblia, acompanha junto com ele. Está aqui atrás também no telão. Se você quiser acompanhar por aqui também. Mas é bom, né? Você lê na Bíblia mesmo, eu amo, querido. Mas não deixe de acompanhar. Ou você dá uma carona para o professor que está do seu lado, ou você acompanha aqui no telão conosco. A gente só vai ficar nesse texto. Gênesis 12, versículo 1. E na Bíblia diz assim. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou consigo a Sara, a sua mulher e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhe acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão até a Rateça em quem? Até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a essa terra. E ali edificou Abraão o altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte do oriente, a Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. Ali edificou o altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negé. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Pai, que o Senhor venha falar poderosamente conosco nesta manhã. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor para falar conosco. Fala sobre cada coração. Pai amado, nós repreendemos também, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem de trazer dispersão da nossa mente, tudo aquilo que tem de roubar esse período agora, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus. Fala poderosamente conosco, porque para ti, só para ti nós entregaremos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você deu uma aguinha? Sim. A aliança das promessas, e todos nós temos promessas. E esse texto que nós lemos de Gênesis 12 é algo muito peculiar e algo muito importante na vida de Abraão. Ele queria tornar o seu nome depois de Abraão, nesse período ainda era Abraão, mas era Abraão. Muito importante. Ele com 75 anos de idade, queridos. Não vou perguntar quem tem essa idade aqui, que todos nós, independente da idade, somos jovens ao Senhor, independente de qualquer tipo de idade, mas 75 anos, o meu pai não tem 75... Não, meu pai tem... É, mas está chegando lá. Não, mas 75 anos de idade é uma idade elevada. É uma idade que, por exemplo, o meu pai, que ainda não tem 75 anos, ele pode dizer, não, eu tenho, eu já vivi muitas coisas na minha vida. Meu pai pode dizer isso. E Deus pega Abraão, com 75 anos, vida estabilizada, segurança e o conforto que ele teria na casa do seu pai, e fala para Abraão, Abraão, olha só, partiu. Vou tirar você daqui e vou te levar para uma terra que não vou te dizer onde que é agora, a princípio, não vou te levar, não vou dizer para onde é, porque eu quero que você saia dessa terra. Ah, meu irmão, Abraão, ele teria que largar todo o contexto que ele vivia naquela época. Abraão tinha uma família rica. A família de Abraão era uma família muito rica, muito abastada, muito gado. Eu fico imaginando, como você e eu, nós saímos de uma terra também. Abraão saiu da sua terra. Nós saímos da nossa terra, que é o Brasil. E viemos para uma terra que, ah, pastor, eu sabia para onde está indo, Orlando. Não, 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 não. Você só conhece Orlando quando você chega aqui e mora aqui. É diferente de quando nós vimos, nós chegamos aqui a turismo. É todo mundo, existe Orlando para quem é turista, existe Orlando para quem mora aqui. E você sabe do que eu estou falando. Mesmo o contexto de Abraão, vou te levar para uma terra que você não sabe qual que é. Você não sabe o que é, o que vai acontecer lá, você não sabe. E Abraão teve que largar tudo, querido. Eu não sei qual o contexto que te trouxe aqui para Orlando. De repente, você pode ter tido algo difícil lá no Brasil, um momento difícil. De repente, você... Gente, tem lugar aqui, viu? Quem quiser sentar, tem três cadeiras aqui, tem duas, tem duas ali. Tem lugar aqui para todo mundo sentar e ficar bem acomodado. Tem problema de eu não. Pode ficar à vontade, tem problema de eu não. Mas se quiser também, pode sentar aqui também. E Abraão, ele largou tudo. De repente, como eu e você? E eu não sei como você veio para cá. Ah, pastor, eu estava fugindo da insegurança que tem no Brasil. Estava fugindo da crise do Brasil. Ou de repente, não sei, como eu. Minha vida lá, algumas pessoas me conhecem de lá já no Brasil, né? E como Abraão, Abraão, pai rico, família rica. Eu acredito que Abraão, depois do culto como esse agora que a gente está vivendo aqui de domingo, Abraão iria para uma churrascaria. Olha, pão para gril com seu pai, com a sua mãe. E se alimentava lá numa churrascaria. Aí depois, Abraão, ele ia para o Rio de Zayn, dar uma volta no shopping com seu pai, para tomar aquele sorvete 4D. Você lembra desse sorvete 4D? É muito bom, aquele sorvete que ele ia lá no Rio 4D. É italiano, olha que coisa boa. Aí depois de passear no Rio de Zayn, aí ele ia para casa. Todo domingo ele tinha essa rotina. Dia de semana, Abraão chegava mais cedo, pegava a sua esposa, a Sara, falava, ó, vamos dar um rolê ali no bala shopping. E andava no bala shopping com o Sara. Tomava um cafezinho no Franz Café. Tem em São Paulo também, em Franz inteiro no Rio. Tomava um cafezinho. Eu fazia isso muito com a da senhora. Tomava um cafezinho no Franz Café no meio da semana. Vida boa, né, de Abraão. Muito bom. E de repente, você tinha essa vida lá também. Como eu tinha também. E Deus chega para o Abraão e fala. Larga. Larga a sua terra. Deus chega para o Abraão e fala. É, né, Abraão? Está tudo muito bom, né? Está tudo muito bom. Sua vida está confortável, né? Barra shopping, Franz Café. Está tudo muito bem. Você vai sair da sua terra e eu vou te levar para um lugar que você não sabe onde quer. Mas como? Eu tenho um Waze aqui, senhor. Deixa eu botar no Waze o endereço. Não, 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 não. Sem Waze, sem GPS, Google Maps, sem nada. Você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão sai daquele lugar, querido. Deus tira Abraão de uma terra de conforto. Mas uma terra também que tinha muita idolatria. Arã tinha muita idolatria naquele lugar. E Deus leva Abraão para uma grande caminhada com ele. Uma grande caminhada de fé. E por esse motivo, Abraão ficou chamado como pai da fé. Porque ele tinha que confiar naquilo que era a promessa do Senhor na sua vida. Deus é um Deus de promessas, querido. Eu tenho certeza que quando Deus te trouxe para cá, para Orlando, ele trouxe algumas promessas junto com você também. Você não trouxe só na mala as suas roupas do Brasil, ou a sua porta-retrato do Brasil. Você não trouxe na mala aquilo que você veio do Brasil. Que você trouxe também na mala promessas que Deus tem para você. Tenha aliança com as promessas que Deus tem na sua vida, querido. Não quebre essa aliança. Que a promessa que ele fez, ele vai cumprir sobre nós em nome de Jesus. É ele que cumpre. De repente, se eu prometer algo para você, eu só falho. Eu posso falhar. Mas, ah, queridos, o que Deus promete, ele cumpre. Tem o tempo certo, tem o momento certo, que é o momento do Senhor, mas ele cumpre. E eu tenho certeza que todos aqui, todos, começando do fúlpito até a porta da igreja, todos que estão aqui ouviram a voz de Deus que era para estar aqui. De uma maneira ou de outra, Deus te trouxe para cá. E de uma maneira ou de outra, Deus não tira você de uma terra sem promessas. Deus tinha que tirar Abraão. Eu estou tirando você de uma terra. Mas eu tenho uma promessa. Você vai ter filho. Você tem tudo. Você tem franjo de café, você tem barra-shopping, tem churrascaria, você tem passeio de fim de semana. De repente, na terra que eu vou te levar, é deserto. Não vai ter todo fim de semana ir para o shopping, passear no Milena Mall. De repente, o seu dinheiro não vai dar para você ir para fogo de chão, comer todo fim de semana. De repente, você vai ter, até mesmo não vai ter folgas, como você tinha no Brasil. Mas o que você tem são as minhas promessas que vão se cumprir. A promessa do Senhor se cumpre, querido. Tem aliança com a promessa. Aliança, como nós falamos semana passada. Aliança, se aliar, é você fazer parte. É você ter parte com aquilo que você está se aliando. Por isso que a série é Alianças. Você não pode perder nenhuma mensagem dessa série, querido, que vai mexer com as nossas vidas. Como foi semana passada, que foi uma grande bênção, como as pessoas me falaram. E da mesma maneira, querido. Tem aliança com as promessas. Aleluia. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e fala para ele. Meu irmão, nada nem ninguém vai quebrar a aliança que eu tenho com as promessas de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Porque quando a gente sai do Brasil, algumas pontes acabam sendo desfeitas. A gente sai do Brasil, de repente você... De repente você... Eu tinha uma casa própria lá. De repente você vende a sua casa, como eu vendi a minha. Você vende o que você tem. Ou, de repente, você não tinha a casa própria, mas você entregou o aluguel da sua casa. E, de repente, alguns links sociais, você desfez porque você estava se mudando para cá. Você desfez as questões suas de trabalho, de emprego, vida profissional. E se hoje, se você desejasse voltar para o Brasil, pastor, o que eu vou fazer lá? Eu não tenho link social mais nenhum. Eu não tenho... Eu não sei qual é o emprego. Vou ter que o quê? Jogar bolinha no sinal? E ter paçoca no metrô? Eu não sei o que eu teria que fazer, porque eu não tenho mais. Então, querido, venho aqui para te dizer que essa terra aqui vai dar certo na sua vida. Em nome de Jesus. Essa terra aqui vai dar certo na sua vida. Você vai contar muitos testemunhos porque a nossa aliança com o Senhor está atrelada à nossa aliança, à promessa do Senhor na nossa vida. Ele prometeu, mas muitas vezes a luta, o deserto que Abraão passou, a dificuldade de não ter o filho na hora que Deus, de repente, ele achou que estava demorando. Todas as lutas. Querido, isso é passageiro, meu irmão. É passageiro. Deus vai abrir a porta que ele prometeu. Deus vai fazer aquilo que ele prometeu, querido. É passageiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas lá no Brasil, eu tinha um trabalho já que eu recebia todo mês aqui. Se você trabalhar, você recebe. Se você não trabalhar, não recebe. Estive numa célula, sexta-feira, numa célula do Amarindo, algumas pessoas lá na célula chorando. Querido, chorando. Pastor, eu queria tanto dar domingo na igreja, mas eu tenho que trabalhar senão eu não vou conseguir pagar aluguel. É fé, querido. Não abra a mão da sua aliança da promessa. Sabe, pastor, mas eu tinha a décima terceira no Brasil. Ah, meu irmão. O povo também tinha o maná no deserto, né? Ele se alimentava diariamente de uma comida que Deus mandava do céu para eles. Entre ter o maná e ter a terra prometida, eu prefiro a terra prometida. Deus tem terra prometida para você. Para de ficar querendo maná. Sabe, de ficar sonhando. Ah, décima terceira no Brasil. Salário fixo no Brasil. Ah, às vezes eu passeava. Ah, pastor, todo fim de semana eu não ia no Papa, não. Mas eu ia no Bob's. Bobs. Ainda falava o inglês errado. No Bob's. Era muito bom o Bob's. No Barra World. Não, é Barra World. World. Sabe, falar inglês. Era muito bom lá no pastor. Ah, querido. Deus tem promessa e aliança que nós temos que ter na promessa do Senhor na nossa vida, querido. Porque existe algo com o Senhor na nossa vida que é... Às vezes a gente para, né? A gente não tem fidelidade. Mas Deus... Eu vou falar em inglês essa frase. Eu não posso falar em português essa frase. Você vai repetir. Eu sei que eu aprendi inglês hoje aqui. Deus é... Deus tem faithfulness na nossa vida. Olha que beleza. Faithfulness. Repete, irmão. Deus tem faithfulness, meu irmão. Faithfulness. Faithfulness é fidelidade. Deus tem fidelidade na nossa vida. Porque a aliança que nós temos na promessa é com o Senhor, meu irmão. Ele é faithfulness. Só você vai sair daqui vai sair falando inglês. Olha que beleza, né? Em nome de Jesus. E quando Deus se tira de um lugar debaixo de uma promessa, queridos, Deus vai nos surpreender com milagres. E a aliança na promessa, quando nós temos a aliança na promessa, em primeiro lugar, essa promessa, ela traz sempre provisão para a sua vida. Coisa boa, né? Ainda em Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1, diz assim. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Agora, versículo 5. Um pouquinho mais à frente, versículo 5. Levou Abraão consigo, a Sara, a sua mulher, a Lod, seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, as pessoas que lhe acrescentaram, e Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Chegaram até Canaã. Queridos, o Deus que tem... Uma aliança de promessas conosco é o Deus que vai nos dar provisão. E o texto que nós lemos é muito claro. Deus fala, ó, vou tirar você da sua terra, da tua parentela, traz tudo que você tem, tudo que você tem, os gatos, os bois, tudo que você tem, os ovelhas, e você vai levar contigo. E como nós lemos, ele trouxe. Só que Deus não tinha prometido uma franquia do McDonald's para Abraão. Não. Deus prometeu que ele ia cumprir as promessas, e a promessa está criando a provisão. Mas como assim, pastor? Queridos, nessa época, era uma cultura de agropastorio. Era uma questão de agropecuária. A pessoa tinha que ter terra primeiro, tem que ter terra para colocar boi, tem que ter terra para colocar ovelha, tem que ter terra para colocar as galinhas, tem que ter terra para cultivar. Como Deus vai tirar Abraão de uma terra sem colocar ele numa outra terra? Tinha que ter terra para plantar, porque eles só comiam aquilo que plantavam. Tinha que ter terra. E diz o texto, que Abraão chegou em Canaã, que foi a terra que Deus tinha prometido. Queridos, o Deus que promete é o Deus que provê. Sabe como a Cláudia Mel cantou aqui? Deus da provisão, Jeovas Gerê. Ele é o Deus que provê sobre a nossa vida. Ele é o Deus de provisão. Não vai faltar nada que você precise aqui nesse lugar, querido. Às vezes pode parecer, ah, pastor, você está falando daí, mas você não sabe o que é passar dificuldade. Você não sabe o que é ter luta. Ah, querido, Deus é um Deus de provisão. A gente precisa conhecer mais esse Deus de provisão. Esse Deus, sabe, que dá no 45 minutos do segundo tempo, surge, né, Aroso? Surge assim do nada. Ele estava comentando comigo, assim do nada. Não tinha. Não tinha como. Como eu vou pagar essa conta amanhã? Não tem como. Como eu vou ter recursos para pagar meu aluguel? Deus é um Deus de provisão. Ele é um Deus de provisão. Ah, pastor, eu tenho tanta vontade de fazer mais para o Senhor. Eu tenho tanta vontade de abrir minha casa para uma célula. Eu tenho tanta vontade de estar trabalhando mais na igreja, de repente, no departamento infantil, de trabalhar na recepção da igreja, estar no louvor. Mas sabe como é que é, né, pastor? Aqui, se não trabalhar, você não ganha, né? Você tem que trabalhar domingo. Não tem jeito. Tem questão de trabalhar domingo. Não dá. Ah, querido. A gente precisa conhecer mais o Deus de provisão. O Deus que criou o universo. Você acha que vai ter de faltar provisão na sua vida? Muita vez, a gente abre mão de cultuar a Deus num culto como esse maravilhoso. Eu tenho certeza que eu já fui ministrado tremendamente hoje. Eu não quero nem pregar mais nada aqui hoje porque eu já fui muito ministrado hoje aqui. E a gente abre mão de estar nessa comunhão porque a gente tem que conseguir a provisão. A provisão precisa vir do Senhor para a nossa vida, querido. É Deus que prover. Claro que tem situações que podem acontecer. Um domingo. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Num mês inteiro, um domingo você foi trabalhar, outro domingo também. Amém. Beijo, querido. Glória a Deus. Abenço. Glória a Deus. Mas não abra mão da provisão que Deus tem na sua vida, querido. Não abra mão. Porque você olha assim, ah, pastor, veio família boa, né, e tal. Você não sabe o que é passar perto. Você não sabe o que é passar necessidade. Eu sei o que é passar dificuldade, querido. Mas eu sei também quem é o Deus da provisão. Isso muito tempo atrás, eu, para tentar trazer meu pai, meu pai, um muçulmano. Meu pai, ele construiu uma mesquita em Damasco. Você sabe o que é isso? Construiu uma igreja islâmica numa cidade. Ele construiu. e eu, querendo trazer meu pai para a igreja. Só que o meu pai é grande empresário no Brasil. Eu falei, o que eu tenho que mexer nele é na parte financeira. Eu falei, pai, eu não vou trabalhar com o senhor, eu vou buscar um emprego. E trabalhei num lugar que, nesse lugar onde eu trabalhei, e Deus abriu essa porta para mim, era um lugar que você, assim, não tinha salário fixo, não tinha, não tinha nada. Você tinha que, simplesmente você vendeu, você ganha. Não vendeu, você não ganha. Como aqui, você trabalha, você ganha, você não trabalha, você não ganha. E assim, meu pai ficou em condição e eu não falava nada, eu já sou ele sozinho, era estéril na época, mas isso aí é outro café com o pastor, vou contar essa história minha da esterilidade. Você vem no café com o pastor em dezembro, vai ser em dezembro, o último café com o pastor com o ano. E eu já sou ele sozinho. Tinha momentos que era só creme crack lá em casa e biscoito maisena. Tinha momentos que o pessoal, eu trabalhava dentro de uma Kombi, com 12 pessoas na Kombi, apertadinho. Você sabe, o ar-condicionado de Kombi gela muito, quando você abre o vidro, gela bastante. Sem ar, sem nada, com 12 pessoas, e eu na Kombi trabalhando. O pessoal comia no restaurante e eu sim, eu não precisava disso. Mas eu queria alcançar meu pai, eu tinha que alcançar a parte financeira. E não sabia de nada, não sabia de nada, porque se eu falasse, ele ia dar tudo assim. meu pai é o melhor pai do mundo, eu estou aprendendo ainda a ser um bom pai com ele. E eu olhei assim e falei, não, tem que alcançar meu pai. E o pessoal ia numa Kombi, nunca me esqueço de uma pensão chamada Arrozinho Branco, que fica em Bangu. e nesse arrozinho branco, o pessoal comprava um prato que era 8 reais e dividia para 2. Eu, para não deixar faltar comida dentro de casa para minha esposa, eu não comia lá. Eu comia a comida que a Jassoni fazia. A Jassoni, muitas vezes, fazia empadão, a dona Ana sabe disso, eu já falei uma vez para ela também, faz empadão maravilhosamente bem, e ela fazia empadão e às vezes botava um arroz e eu, para esquentar a comida minha, eu botava no motor da Kombi para na hora do almoço estar quentinho. Muitas vezes eu abria a marmita para comer, o arroz estava meio verde assim, eu pensava, eu não comprei brócolis, porque tem um verde assim. O arroz estava verde, tinha uns pedaços de mofo no empadão. Até hoje eu não consigo comer, empadão é o que eu mais amo, até hoje eu não consigo comer empadão direito mais. Mas eu conheço o Deus da provisão, nesse mesmo lugar que o Deus abriu uma porta de supervisão, e depois da porta de supervisão, essa empresa é um grupo de sete grandes empresas no Brasil inteiro. Eu fiquei como diretor de uma das sete empresas administrando 300 mil reais por mês nessa empresa com 15 funcionários que eu cuidava. Deus abriu uma porta maravilhosa e meu pai vendo tudo isso, falei, é pai, eu vim lá no chão, não sei nada. E hoje Deus me botou aqui. Até o dia, só que antes de administrar essa empresa eu trabalhava 24 por 48 horas. Eu tinha que trabalhar 24, era um plantão, 24 por 48. Então, tinha um dia de domingo que eu estava trabalhando e não estava na igreja. Eu não era pastor de igreja não, eu ia para a igreja para servir como até hoje eu vou para servir. eu não era pastor líder de uma igreja, mas eu domingo trabalhando, isso me dormia. Está todo mundo adorando a Deus, eu estou aqui trabalhando. Tudo bem, Deus me tirou de uma condição de sem salário para uma condição de supervisão, 24 por 48, condição de chefia. Não dá não, mas eu não posso trabalhar. Até que teve uma Páscoa, por isso que a Páscoa é muito marcante para mim. Deus sempre faz alguma coisa comigo na Páscoa, é impressionante. me converti em uma Páscoa, 17 de abril de 95, depois aconteceu essa história na Páscoa, porque no dia de Páscoa eu não inventei o povo na igreja e eu trabalhando. Como, Cláudio? Trabalhar dia de Páscoa? Eu marquei uma reunião com o dono, o cheque das sete empresas. Marquei uma reunião com ele, o doutor, não foi o nome dele, que não é uma benção, não é uma benção, depois até se converteu para fazer testemunho. Conversando com ele, eu falei, olha, estou muito grato à sua empresa, eu vim de uma condição que eu não tinha nem salário fixo que vendia, mas Deus sempre proveu, eu sempre vendi, eu sempre me abençoei por causa da benção de Deus na minha vida, o Senhor me colocou, Deus me colocou numa condição de ser supervisor. Só que, assim, tem algo que está acontecendo que está me incomodando eu falando para ele, doutor, eu, dia de domingo, eu não estou indo na minha igreja, porque na Páscoa agora eu não trabalhei dia de domingo, eu venho aqui então pedir a minha demissão, não precisa fazer acordo, eu estou pedindo para sair, então, os sete anos que eu trabalhei, eu estava sete anos na igreja, eu estou assinando demissão aqui agora. Aí ele olhou assim, que isso, ele era do Sul Curitiba, que isso, Sara, não pode, como, eu sei os seus números, você é um exemplo que eu sempre falo para todas as diretorias das todas as empresas, sempre tem algo diferente na tua vida, mas por que você está saindo, você vai para outra empresa? Eu falei, não doutor, eu vou ficar desempregado, mas eu não posso ficar domingo sem estar na igreja, eu não posso, eu tenho necessidade de domingo estar na casa do Senhor servido a Deus. Aí ele olhou assim, aí falou, quanto a tua igreja paga para você estar domingo lá? eu falei, olha, doutor, é um valor muito alto, é muito alto, só não vai ter como pagar, porque foi o sangue de Jesus derramado na cruz com a minha vida, é o pagamento que foi feito para mim, eu vou para lá porque eu amo, eu amo servir, eu amo adorar esse Deus maravilhoso que mudou a minha vida. Aí ele, não, não vou perder você não. Ele falou, olha que pergunta, o que ele vai fazer para mim? Quanto você quer ganhar? Eu falei, doutor, não é questão de dinheiro, é questão de trabalho, mas o que você quer? É assim mesmo, o que você quer então? Sabe o que eu quero? Eu quero trabalhar de segunda a sexta, não quero trabalhar sábado, não quero trabalhar domingo, eu falei, já aproveitei, já fui, já fui, já fui, já fui com a mala em tudo, já fui com a mala, não quero trabalhar sábado, domingo nem feriado, segunda a sexta. Está dado. O que você quer mais? Quer ganhar quanto? Pera aí, tem uma lista aqui, doutor, pera aí. Dei o valor que eu queria, eu falei o valor, exatamente o que eu queria, vou te pagar esse valor, o que mais você quer? Eu falei, pera aí, vou chorar aqui, meu Deus do céu. Aí eu falei, eu podia pedir umas coisas, mas eu falei para ele, eu quero que o Senhor entregue sua vida para o Senhor Jesus, para ele ser o Senhor da sua vida. Aí ele começa a chorar, querido, eu estou diante do Senhor aqui, eu nunca esqueço essa cena, ele se ajoelhando na minha frente, chorando, eu quero Jesus na minha vida, porque Deus é um Deus de provisão, a minha aliança com o Senhor é com as promessas, ele prometeu, eu não vou trabalhar domingo, eu não vou fazer aquilo que a minha carne pode fazer, se eu fizer o que a minha carne pode fazer por mim, Deus não vai fazer o que ele tem para fazer na minha vida, querido. Deus é um Deus de provisão, ele vai prover, ele te tirou da terra, ele falou que vai te dar uma terra, ele vai te dar uma terra, ele vai fazer sobre a sua vida, em nome de Jesus, é o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus de mim, a Bete estava comentando comigo, Bete, minha filha, minha filha de célula, pensa uma revista, uma revista famosa, te chamar para você fazer, uma maquiagem, você sair na capa, assim, o seu nome, imagina, isso é projetado em todo o cenário nacional, em tudo que é lugar, eu fui chamada para fazer uma maquiagem, muito conhecida aliás, a maquiagem dela, faz milagre até mim, querido, assim, homem até homem faz milagre, assim, é bem demais, tá, viu, no mercado, aí foi chamada para fazer a maquiagem, uma capa de uma revista, que é um sonho de qualquer, um make-up, um sonho, que vai ser divulgado o nome dela geral, nessa revista conhecida do Brasil, e aqui também, só que ela chegou para o meu leu, e falou, não, sabe por quê, não, que eu não tenho santa ceia na igreja, é domingo, eu vou estar na igreja, o nosso pastor, presidente, vai estar aqui, o pastor Josué, nós somos um com a nossa igreja, a nossa igreja, Atitude Rio, o nosso endereço não é Orlando, o nosso endereço é Rio de Janeiro, nós somos uma, a nossa igreja é uma só, e o nosso pastor, presidente, vai estar aqui, eu tenho que estar na igreja domingo, a mulher, assim, filho, desculpa, eu estou com a mente ainda, que eu preguei para os jovens, né, a mulher pirou o cabeção, assim, ficou doida, ela ficou doida, assim, mas como, é um sonho de qualquer make-up, isso aí não é capa, você vai fazer a capa, não, 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 muito obrigado, muito obrigado, essa oportunidade é tão boa, realmente é um sonho, mas meu sonho maior é Jesus, eu tenho que estar na igreja, ela foi na igreja, domingo, tem ele aqui conosco, a dona da vez, uma grande bênção, a segunda, a moça ligou para ela, olha, deu tudo errado aqui, com a maquiadora, mas eu quero continuar, que você faça aqui ainda, coisa aqui com a gente, faça make-up, por quê? Porque Deus é um Deus de provisão, Ele provê, aplauda o senhor por isso, querido, que Ele vai provê toda a sua vida, Ele provê, o Deus de provisão, é tão bom, não é, querido, assim, você não vai ouvir a Bete dando testemunho, ou o pastor dando testemunho, o próximo testemunho vai ser o seu, aqui, o pastor agir, como fé, eu não tinha, o que é fé? Querido, fé é você atirar no escuro, Lutero falava que fé, é você botar o pé na escada, no primeiro degrau da escada, sem enxergar a escada inteira, isso é fé, é você fazer, sem ter, sem ter condição, sem ter certeza, é você fazer, isso é fé, fé no Deus da provisão, e segundo a nessa na promessa, a promessa é que você vai ter uma família vencedora, fala para o seu irmão, minha família é vencedora, meu irmão, minha família é vencedora, é vencedora, é promessa, é promessa de Deus, é o que está escrito no versículo 2, Gênesis capítulo 12, versículo 2, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sem tu, uma bênção, querido, 75 anos de idade, sem filhos, e Deus fala, olha só, vai sair uma grande nação de você, e vai ser uma bênção, você vai ser uma bênção, Deus falando para Abraão, a sua família vai ser uma família vencedora, você vai vencer, em nome de Jesus, não é só uma família grande, não, engrandecerei o nome, Deus falando para Abraão, vou engrandecer o teu nome, querido, a sua família vai ser vencedora aqui na América, você está aqui, pastor, meu filho podia estar aqui, de repente, uma família minha podia estar aqui, o meu marido, minha esposa podia estar aqui, Deus vai te dar a família vencedora, querido, é promessa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é promessa do Senhor sobre a nossa vida, Deus tem família vencedora para nós, em nome de Jesus, aonde Abraão ia deslumbrar, que mais de dois mil anos, quase três mil anos atrás, de hoje nós estaremos falando dele, aqui na Atitude Orlando, falando de Abraão, tanto tempo já, por quê? Porque Deus cumpre promessa, meu irmão, Deus cumpre promessa, essa promessa vai se cumprir, ah, pastor, mas está tão complicado, pastor, tudo bem, muito legal, mas eu estou angustiado aqui, porque tantas coisas têm ocorrido na minha família, tantas situações acontecendo na minha casa, às vezes eu olho assim, tá bom, amém, família vencedora, vou ter uma família vencedora, mas hoje o quadro que eu estou enxergando, não é bem isso, querido, Deus vai pegar esse tempo de angústia, vai transformar em júbilo, em nome de Jesus, e ele vai pegar, sabe, essa tristeza, angústia, que às vezes não vê a vitória, não vê a família vencedora, Deus vai trazer júbilo para a sua vida, porque ele é um Deus que cumpre promessa, Deus nos chamou, eu e você, a nossa família, para não ser vencedora, querido, é vitória, é bênção, ser tua bênção, como ele falou para Abraão, ah, meu irmão, Deus prometeu uma família vencedora para você, fala para o seu irmão, da sua família vencedora, meu irmão, fala para ele, nossa família vencedora, querido, não trate a sua família por aquilo que eles fazem, mas trate a sua família por aquilo que Deus prometeu, hum, ah, eu vou repetir, vou repetir em francês, vou repetir em francês, para o Haroldo aqui entender, que ele é bem francês, não trate a sua família, não trate a sua família segundo aquilo que você está enxergando, trate a sua família segundo aquilo que Deus prometeu, ele prometeu, ele vai fazer, e falar em promessa, meu pai, construiu mesquita, construiu lá em Damasco, meu pai, hoje, eu batizei ele, para o Senhor Jesus, tem uma célula na casa dele, ele fica vibrando com a célula que tem na casa dele, porque é uma família vencedora, meu pai tem célula na casa dele, e ele falando, e aí, sua célula, a gente me deram uma célula lá no Ist, na Flórida, na Pé da Avalon, junto com o Zumba, a gente sempre vai lá, é um GE, ainda vai se tornar célula, quantas pessoas foram lá no seu GE, na sua célula? Falei, epa, tinha um oito, aqui na minha casa tinham 22 pessoas, eu falei, é, está errado, vou te apresentar o Rodrigo, que é o supervisor das células aqui, 22 pessoas, tem que multiplicar já, está errado isso, não é Rodrigo? Você que nos ensina, tem que multiplicar já, está errado isso, por quê? Nossa família vai ser vencedora, querido, não adianta meu pai ter o rito de janeiro na mão dele, se não tiver Jesus dentro dele, hum, eu não vou repetir não, que é complicado, não adianta, querido, ter vitória, é ter Cristo na nossa vida, não é ter dinheiro, não é ter só condições, é ter Jesus, é Jesus que é a nossa suficiência, é o Senhor, é Ele que vai fazer a diferença em nós, eu me lembro que assim, o diabo, ele é sujo, a gente ouve assim, benção, benção, amém, família vencedora, mas o diabo coloca pessoas para tentar embaçar a aliança que nós precisamos ter com a promessa, de uma família vencedora, ele começa a falar, é seu filho não vai dar certo, é, está vendo, sua filha, já era, perdeu, seu marido nunca vai estar na igreja, ele começa a falar, olha, está vendo, seu marido está aí, e sua esposa, querem ir em todos os Halloween possíveis, que aliás, em breve, aguarde, semana que vem vai ter Bíblia aqui, para nós distribuirmos no Halloween, aguarde, vou estar falando, semana que vem, a gente vai estar falando sobre isso aqui, ah, não tem jeito, na minha vida não tem jeito, minha família não tem jeito, pastor, querido, comigo aconteceu isso, eu falei, eu era estéreo, e eu vou falar, já falei essa história, eu vou falar daqui, em dezembro, um café com o pastor de dezembro, e quando eu tive o Natal, filho da promessa, tinha uma promessa na vida do Natal, é filho, pode ficar bem melhor agora, tinha uma promessa na vida dele, que ele ia ser pastor, ia ser um servo de Deus, que ia fazer a obra do Senhor, e o ano foi passado, passou o primeiro ano, dois anos, Natal com três anos de idade, Bel, ele não falava, não falava, só falava, babá, 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 mamá, mamá, ele não falava, aí a pediatra, a pediatra dele, é assim, é um dos melhores pediatras lá do Rio, ela me cuidava, eu fui, ela foi minha pediatra, e passou para o Natal também, era essa familiar, passou para ele também, e ela falou, olha, estou vendo aqui, analisando, o seu filho, ele nunca vai falar na vida, aí quando ela falou isso para mim, ele, por quê? Porque o diabo, ele quer embaçar, aquilo que é a promessa de você, ter uma vida vencedora, uma família vencedora, e ele vai lançar, o diabo não tem voz, querido, ele usa a voz das pessoas, para querer influenciar na sua vida, ele não tem voz, ele vai querer usar a voz de pessoas, para tentar tirar aquilo que são as promessas, do Senhor na tua vida, aí na hora que ela falou isso, já se olhando ao meu lado, eu falei olhando assim para ela, ô doutora, eu te repreendo, em nome de Jesus, meu filho, tem uma promessa, ele, nossa família é vencedora, ele tem uma promessa, que ele vai ser um pastor, vai ser uma benção, vai servir ao Senhor, independente de um são ministerial, ele vai servir a Deus, então ele vai precisar falar, querido, hoje, para fazer essa criança ficar quieta, é difícil, ele não para de falar, não para de falar, por quê? Porque Deus é aquele que cumpre promessa, para de ficar ouvindo, aquilo que o diabo fica falando contra a sua vida, contra a sua família, não vai dar certo, não tem jeito, não vai se converter, não vai para a igreja, Deus vai converter, vai mudar o quadro da sua família, levanta a sua mão e repita assim, Senhor, Senhor, eu declaro, que eu não aceito, nenhuma voz, que o diabo lance na minha vida, eu creio na promessa, que a minha família, será vencedora em ti, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, família vencedora, em nome de Jesus, e a última promessa, aliança na promessa, em terceiro lugar, quando nós temos aliança na promessa, você não caminha só, é o testamento no versículo 5, vou dizer para a gente, não está encerrando já, a veridade de 12, versículo 5, levou Abraão consigo a Sara, a sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas, que lhe acresceram em Aram, Abraão era bobo, falando, não, eu não posso vencer sozinho, eu não vou para lugar nenhum sozinho, trouxe todo mundo, trouxe família, trouxe pessoas junto com ele, pessoas que Deus tinha acrescentado lá em Aram, para ele, por que querido, porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho, você acha, que o pastor Josué, que chegou, o pastor, o nosso pastor, chegou onde ele chegou lá no Brasil, uma igreja com 10 mil membros, 11 igrejas espalhadas pelo Rio de Janeiro, em Vitória também, você acha que ele chegou sozinho, querido? Ninguém chega sozinho em lugar nenhum, aliás, a nossa igreja aqui, não está sozinha, nós estamos ligados ao Brasil também, porque a gente não pode andar sozinho aqui, a nossa igreja é um com o Brasil, a gente não pode andar sozinho, e porque muitas vezes nós, que estamos aqui, insistimos em andar sozinhos, a gente insiste, os loucos da nossa igreja, qual é, querido? Não fique só, não fique só, ah, pastor, mas eu, mas eu tenho minha família, eu tenho meu pai, minha mãe, que eu fico com eles, querido, a gente não pode ficar só aqui, tem pessoas que estão só, e que estão esperando uma mensagem sua, um zap seu, olha, eu quero orar por você, eu quero que você esteja na minha selva, eu quero estar mais junto com você, tem muito brasileiro sozinho aqui, meu irmão, a gente não pode deixar os brasileiros aqui, sofrendo de solidão, o Deus de promessa, é o Deus que promete, que você não pode caminhar sozinho, a gente não pode andar sozinho, eu não vou chegar sozinho, em lugar nenhum aqui, não sou, não é o pastor, é a igreja, acabou, sabe, o antigo testamento, era Moisés, abriu o mar vermelho, Davi derrubava o gigante, nós vivemos o novo testamento, o novo testamento não é, ai, é ans, é nós, é nós, é norapita, somos nós, meu irmão, em nome de Jesus, e nós vamos orar agora, feche suas ordens, come a sua cabeça por um instante, que nós vamos orar, que nós vamos orar agora, Obrigado.